Deixa eu botar ele aqui, ó Tem um inscrito que acabou de mandar aqui um áudio no Telegram Deixa eu botar o áudio dele, vamos lá João Boa noite, tio Chico Rapaz, eu mando mensagem, tiro mensagem Que tem que reformular a pergunta Eu tava juntando dinheiro Pra o meu sumo de consumo, que era CB500 Aí quando eu descobri que a da Europa ia vir pro Brasil Eu disse, não, vou esperar Aí Quando ela chega Chega custando 39 mil reais no site Coisa que quando chegar aqui na minha cidade Vai chegar a 43 até 45 mil E assim Se for pra pegar uma CB500 Eu sei que é uma Necta Eu prefiro sair de esportiva Que é a CBR 650R Zero quilômetro Ou então até mesmo Descer de categoria, eu sei que Vai tirar onda Mas é melhor até descer de categoria Pegar um R3 que tá 34 mil Aqui perto, numa cidade próxima Ou até mesmo pegar a MT03 Eu prefiro a R3, né Mas Convenhamos e convenhamos A onda Honda quer chegar com a CB500F custando 39 mil no site E chegando na cidade a partir de 43 mil reais Um abraço, seu Chico Boa noite Boa noite, João Antes de tudo eu preciso botar essa música pra você Tem um MT03 Sou dono de imposto MT03 Sou dono de imposto Eu vou pra balada Eu sou dono de imposto MT03 Sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Ei, João Wanna be dono de imposto, hein Oh, Vi Oh, Vi Você quer pegar o R3, o MT03 Porque você quer charlar, é, Vi Oh, Deus Você sabe quanto é que tá o combustível? Aumentou, Zé Você tá fora da realidade? Você tá em Nárnia? Entrou no guarda-roupa Eita, zorra Ó, João Deixa eu te falar Aumentou o combustível, tá? Essa semana Foi É Aumentou Brasil todo E a tendência é aumentar mais, viu, João? Entendeu? MT03 é pra dono de imposto R3 é igual a MT03 Então, assim Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Se você não vai ficar com a CB500F É Pelo menos veja aí uma moto que seja É Econômica, né? Aí Se você for um daqueles trouxa que fala Cavalo que anda é cavalo que bebe Vai lá, Vi Vai lá Vai lá Enrola bem o cabo Pra você ver Se vai doer no seu bolso Aí você vai ficar Mãe Paga o meu cartão Entendeu, João? Fih Você tem que decidir O que você vai poder fazer Ó MT03 Dono de imposto R3 dono de imposto É pra dono de imposto, velho É cara Pra uma moto de 320 cilindradas Bebe muito Gente Bebe muito essa moto É do mochila de criança Não é de Deus Não é de Deus Entendeu? É do mochila de criança Ela foi feita O mochila de criança Ele cooptou um grupo de japoneses Que estavam num bar Tomando saque Às 3 horas da badalada Eu sei da história Um dia eu vou fazer história Vou contar Vou fazer um storytelling E vou contar como foi Eu soube Eu soube de tudo Tinha os engenheiros japoneses E o grupo Engenheiros japoneses Com o pessoal do marketing E o povo de design Eles saíram da De lá De lá da cidade Eles estavam lá Na cidade de Amargo Eu esqueci qual é o nome da cidade lá Eu vou trazer aqui O meu querido Lute Rider Que ele vai contar essa história Um beijo Lute Rider Direto do Japão Ele vai contar essa história Os caras saíram Às 3 horas da badalada Pra tomar saque E aí veio o que O mochila O mochila chegou lá Nos caras Foi O mochila chegou lá Junto dos caras E falou assim Ó, seguinte Só que ele chegou Numa forma diferente Entendeu? E chegou e deu a ideia Pra fazer Uma moto Com motor Que bebe Feito Um a 600 Quer dizer Bebe mais Bebe feito Um a 1250 Mas é um motor 320 Cilindradas Né É a moto do mochila E aí isso foi Às 3 horas da badalada Da madrugada E os caras Tavam chapados De saque E tinham comido Os cogumelos Do Mario Bros Deu o que? Essa desgraça E aí dá pra pensar Vamos fazer Uma moto Ocarenada Vamos, né E aí fizeram a R3 Rapaz Todo proprietário De MT-03 E de R3 Tem que levar Pra Igreja do Senhor Do Bonfim E levar Pra um padre Pra um exorcista Eu não tô brincando Viu, Jão? Faz isso, vi Viu? E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser Se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser E se você quiser E se você quiser E se você quiser